Oi gente, hoje eu vou fazer pra vocês um painel que ficou muito lindo, gastando menos de 5 reais você faz esse painel aqui. É muito barato, muito fácil e muito lindo também. Se você não me conhece, eu sou a Buba. Seja muito bem-vindo, já curte, já se inscreve no canal pra você ver sempre novidade aqui. Sem mais demora, bora começar! Fita floral, vou usar na cor verde, né? Também um alicate com bico arredondado. Esse arame aqui, pode ser galbonizado, né? E papel crepom. Esse papel crepom que eu estou usando é aquele papel impermeável da nova print. Ele é mais grossinho que os outros, tá? Então eu começo cortando um pedaço, mais ou menos de um palmo, e dobro novamente. Nesta forma que eu dobro, eu faço no total assim de 7 dobras, mais ou menos. Corto ao meio, pra não ficar muito grosso na hora de cortar todos. Divido ele ao meio e faço o desenho de uma folha. O ideal é você fazer essa folha com as veinhas pra cima, tá? Eu fiz pro lado e eu achei que ela ficou meio amolenga. Então você vai ver tanto o modelo com as veias, que é da folha mesmo, na própria folha, pra cima, quanto pro lado, tá? Com o alicate eu envergo um pouquinho o arame, a ponta do arame. Eu faço isso dos dois lados, tá? Eu deixo ele mais enroladinho pra não acontecer de machucar ou arranhar a gente. Então com a fita floral, eu começo a embrulhar o arame, pra ele não ficar aparente, não aparecer, né? E a medida do arame que eu usei, foi um metro e meio. E ao mesmo tempo que eu estava embrulhando o arame, eu fui colocando folhas também, já amarrando com a própria fita floral. Eu fui colocando a pontinha da folha e passando o arame. Olha, essa segunda folha, você percebe que ela fica mais durinha? Então é o que eu tô falando pra vocês da veia da folha. Não sei se chama assim, mas é o que parece na folha. Então eu cortei várias medidas de folha. Na verdade foram três medidas de folhas diferentes. Que eu vou passar agora aqui pra vocês. E fui passando a fita em volta dele e colocando ao mesmo tempo as folhas, tá? Não precisa ter muita pressa não. Só que conforme eu fui fazendo isso, o que eu percebi? Que eu poderia colocar a fita no arame todo primeiro, que isso facilitaria a minha vida. E depois iria colocando somente as folhas. E foi isso que eu fiz nesta parte aqui. Passei a fita novamente nele. E fui colocando folhas. Então eu cortava a fita bem menor. Isso fez com que o meu tempo rendesse mais. E eu fosse... E eu fizesse as coisas com mais rapidez. Entendeu? Então vale a pena fazer desse modo aqui que eu fiz. E fui colocando folha em volta de três, quatro folhas por pedaço. Então eu cortava um pedaço. Então eu cortava um pedaço de fita. E colocava as folhas junto com ela. Dava um espaço, mais ou menos de dois, três dedos de uma folhagem pra outra, tá? Então você vai juntando duas folhas de uma vez só e colocando. Aonde você achar que tá precisando de mais folha, tá vazio, você coloca mais folha. Então essa folhagem maior, vendo que eu cortei o papel crepom, com a altura de 17 centímetros. Então, eu coloco as folhas para o lado e conforme eu fui fazendo, eu fui colocando as folhas novamente. O total que eu gastei foi dois bolos de papel crepom. Então você vê que não gasta muito. Na verdade, a gente chegou nem a dois bolos. Mas com dois bolos você compra, vai sobrar, você vai ficar tranquila. E ficou num tamanho bom. Então, essa folhagem maior, tá vendo que eu cortei o papel crepom, com a altura de 17 centímetros. Então, dobrei ele ao meio, novamente, que nem eu fiz na primeira vez. E cortei a folha, deixando um pezinho aí pra folha, né? Desta forma, olha. E aí, essa ficou mais durinha do que aquela primeira, pelo modo que eu cortei, tá? E aí, chegando no final, eu fiz uma ponta primeiro virada pro lado da ponta, e a outra ponta depois virada pro outro lado da ponta, se encontrando no meio. Então, eu deixei esse espaço aqui no meio, e coloquei algumas folhagens também interlaçadas, mais ou menos isso. E ficou desse jeito. Agora, com o papel, eu imprimo a letra que eu... Você pode imprimir a letra que você quiser, o formato da letra que você quiser. Você pode usar uma folha A4 pra cada letra. Então, é só recortar o molde no papel laminado. Eu imprimi DIY, né? Que é DIY, né? Do it yourself. Faça você mesmo. E vou colocar na parede. Eu usei fita crepe larga, e fiz bolinhas. Eu aconselho você a... Se você quiser que fique muito tempo na sua parede, você use mais fitas, ou você use uma outra coisa que fixa melhor, tá, gente? Então, eu colei primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo, e coloquei a letra no meio, assim. Ficou bem fofo, bem bonito. E você pode colocar da forma que você quiser, não tem problema. Você pode colocar as iniciais suas, do seu noivo, do seu marido, a idade, o tempo que você tá casada, o que você quiser aí no meio, você pode colocar. E aí, ficou muito lindo, muito fofo. Você pode usar no seu evento, na sua festa, no seu noivado. E olha aí, ó. 38 anos. Ops! Revelando a minha idade? Que coisa é essa? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Ah, eu achei muito legal essa ideia. E muito barata também. Dá pra vocês fazerem pra casamento, pra festa, pra qualquer ocasião. Você pode estar fazendo uma decoração assim na parede, e você vai mudar todo o visual. De uma coisa simples, não é verdade? Se você ficou até o final, não esquece de deixar também o seu emoji pra eu saber. Curte o vídeo, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Você é muito bem-vindo aqui. E um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.